Hoje é o dia da menopausa, um processo natural, né? Que todas as mulheres vão passar um dia na vida, mas ainda gera muitas dúvidas. Menopausa. Essa palavra representa muita dor de cabeça. Todas as mulheres vão passar um dia por essa fase, mas o assunto ainda gera muitas dúvidas. O que a senhora sabe sobre a menopausa? Ah, eu não sei te explicar não, hein? Menopausa, menopausa... Eu sei pra mim, não sei passar pra te explicar. Já os homens, esses preferem ficar bem quietinhos quando se fala sobre menopausa. A minha esposa tá na menopausa. É uma situação muito complicada pra mulher. E o senhor como marido, quando o senhor vê que ela tá estressada, o que que faz? Calma. Eu corro. Tem que ficar quieto no cantinho. Tem que ficar quietinho, senão apanha. A menopausa representa o fim do período menstrual e normalmente acontece entre os 48 e 51 anos de idade. A Marisete tá bem no início. Ela tem 51 anos e já sente os sintomas. Eu comecei a sentir, assim, muito calor, assim, descorrer os cabelos, né? Aí, à noite, dá aquele calor, aí vem aquela onda fria, aí vem o calor de novo, aí você se cobre, porque você sente frio, né? Aí vem aquele calor novamente, né? E isso incomoda muito a gente, né? Com certeza. E o estresse aumentou? Eu já tinha, né? Agora ficou pior. Dá bastante, viu, gente? Dá bastante mesmo. Apesar de ser um processo natural, a menopausa causa muito desconforto às mulheres. Por isso, a orientação é sempre que, quando surgirem os primeiros sintomas, elas procurem uma ajuda profissional. Existe um tratamento, desde que você faça toda uma avaliação antes. Além disso, não esquecer de exercícios, né? Atividade física é importantíssima. Uma alimentação adequada, que juntando atividade física, alimentação adequada, a reposição hormonal, tudo isso para melhorar a sua qualidade de vida. Muitas mulheres evitam a reposição hormonal porque acreditam que existe o risco do aumento de câncer de mama e útero. Mas a especialista garante que o tratamento é seguro. Em relação a câncer de mama, que é o maior medo que a gente vê aqui, se você tem um antecedente, lógico, antecedente familiar próximo, né? Você é contraindicado. Mas esse antecedente próximo não é tão comum assim. Então, acho que 95% das mulheres devem fazer tratamento hormonal. Porque é seguro. É seguro, desde que você sempre faça o acompanhamento anual com o médico da sua confiança.